Bem-vindos a mais um podcast, onde o curso de Iniciação à Informática foi como a Onda Digital. Meu nome é Juan Vitor. Meu nome é Eloy Chese. Nós somos estudantes da CCS Onda Solidária de Inclusão Digital, Tecnologia a Serviço da Cidadania. Essa CCS apoia o grupo Onda Digital, que foi criado em 2004 e é coordenado pela professora Débora Abidal. Dentro dessa ação, nós, junto a mais dois integrantes, Felipe Ribeiro e Bruna Rodrigues, ministramos aulas no curso de Iniciação à Informática, como estudantes educadores. Isso. Nesse sentido, nós atuamos ali como docentes, no âmbito de atuação pedagógica. Porque, segundo o professor espanhol Carlos Marcelo, essa atuação, entre aspas, tem o compromisso em transformar o conhecimento em aprendizagens relevantes para os alunos. Isso mesmo, Luiz. E aí, dentro dessa atuação pedagógica, nós atendemos um público bem diverso, gente, com faixas etárias entre 18 e 57 anos, um total de 13 alunos, que eram de diferentes localidades geográficas, que eram de norte a sul do Brasil. Bem como de diferentes áreas de atuação e de estudo, né? Isso, isso mesmo. Nós incluímos uma breve gama de assuntos da informática, englobando desde questões relacionadas à navegação e segurança na internet, conceitos do software livre, que é uma das principais missões do programando digital, a questão da usabilidade e aplicações dos dispositivos móveis, até mesmo processadores de textos e seus aspectos funcionais. Além disso, o cronograma do curso se constituiu em seus encontros síncronos e atividades assíncronas de diferentes modalidades, que eram apostadas no ambiente virtual, o Mudo UFBA, né? Que é bastante conhecido e que permite o acesso tanto dos alunos como dos instrutores. Exato, Luiz. E aí, ao longo do curso, nós tivemos diversas experiências, mas, no geral, percebemos algumas situações em comum. Em muitos encontros, depois de uma longa e detalhada preparação das apresentações, os slides e planos de aula, ficávamos muito frustrados quando, dos 13 alunos matriculados na turma, apenas 5 estavam presentes. Infelizmente, foi uma realidade vivenciada por todos nós, que revezávamos nossas atividades a cada encontro. Geralmente, essa pouca adesão às aulas síncronas se deu pela indisponibilidade de tempo de alguns alunos, falta de acesso à internet e problemas pessoais, assim como houveram casos que não houve justificativo. Além disso, o virtual, de certa forma, dificultou o contato mais direto na hora das atividades práticas, o que, de certa forma, nos fez reinventar a demonstração e a exemplificação de assuntos por vídeos curtos ou prints de tela narrados. A não-assiduidade de realização das atividades assíncronas também foi outro ponto em que ficamos chateados pela pouca adesão dos alunos, o que nos fez reduzir o número de atividades, de forma a torná-las mais breves e objetivas nos assuntos. Verdade, Juan. Agora, em contraponto, a gente pode afirmar que, em relação aos alunos que estavam ali sempre presentes durante as aulas, nós recebemos muitos feedbacks positivos que nos confortaram e nos trouxeram satisfação nessa atuação pedagógica. Os alunos eram participativos durante as aulas, ainda que pelo chat, sempre mostrando interesse no assunto, levando questionamentos e até mesmo curiosidades que tornaram o aprendizado duplo. Foi revigorante sermos chamados de professores privados e também no grupo do WhatsApp, que a gente disponibilizou aos alunos para manter o contato mais direto e também o acompanhamento mais próximo no dia a dia. Além disso, foi gratificante passar pela experiência de ser docente, o que nos permitiu enxergar algumas situações que nós, estudantes da UFBA, vivenciamos diariamente como alunos. Todo o trabalho que a gente tinha em preparar as aulas e atividades assíncronas era convertido pelo prazer em estar ali compartilhando saberes e estar ajudando de alguma forma aqueles alunos a superar os seus medos, seus anseios, suas dúvidas, seus questionamentos, sempre voltados para a questão da informática, né? É, Luiz, realmente. Essa foi uma experiência única vivida por nós, estudantes e educadores, em que a CCS, onda digital, nos trouxe percepções jamais experimentadas na UFBA, nos fazendo repensar a sala de aula no ensino remoto, buscando sempre a dinamicidade, didática e atenção dos alunos em sala. Realmente foi uma vivência enriquecedora, tanto no âmbito pessoal, quanto no sentido de formação acadêmica. Isso mesmo. E, para concluir, eu trago aqui uma frase do professor doutor, né, o Paulo Freire, que traduz bem aquilo que a gente procurou cumprir em relação à nossa missão de estudantes e educadores. Abre aspas. Ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Fecha aspas. Obrigada por nos acompanhar até aqui e até uma próxima oportunidade. Obrigado, pessoal. Até logo.